A partir de janeiro, o PIX vai deixar de ter limite por transação. A medida foi anunciada pelo Banco Central. Vamos a São Paulo conversar ao vivo com a repórter Júlia Ballarini, que tem mais informações pra gente. Bom dia, Júlia. Bom dia, Mara. Bom dia pra você também que está nos acompanhando. Essas mudanças passam a valer a partir do dia 2 de janeiro do ano que vem. E são elas. Olha, os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor por transação. São obrigados apenas a determinar um limite por período de tempo. Exemplo, quem tem um limite diário de R$ 3 mil pode gastar todo esse valor em apenas uma transação. Outra alteração ao horário noturno passa a ser opcional aos bancos oferecerem customização do horário noturno diferenciado. Outro exemplo, normalmente o horário noturno é entre 8 horas da noite e 6 horas da manhã. Se o cliente quiser, pode passar a ser das 10 horas da noite às 6 horas da manhã. Outras novidades, o aumento do valor do limite para retirada de dinheiro pelo PIX Saque e PIX Troco. O limite durante o dia passa de R$ 500 para R$ 3 mil, a noite de R$ 100 para R$ 1 mil. Segundo o Banco do Brasil, o objetivo dessas mudanças é tornar a experiência do usuário mais simples e mais segura. Mara, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Júlia. E aí E aí E aí